Se estivermos a perder, cancela e apaga. Não existe. Isto vai ser já a entrada do vídeo. Se estivermos a perder, cancela. Touch me over here, touch me touch me over here. O que é que eu compro? Primeiro isso. Não sei. Eu acho que a ideia dele é, ele acha que o Jarvan começa a red e então vai fazer o red e avalar o Aziz. Mas posso estar enganado. Mas o Jarvan não começa a red. Olha ali, eles estão todos ali. Ah, pois estão. Ele vai fluschar e vai fazer o... O que é que vai? Não é que eu já vi Nunes a fluscharem, a comerem, depois terem um smite para o red e fugirem. Touch me over here, touch me touch me over here. Sabes que é que se parece o Backo Draven? O Ergul's do Dragon Ball. Yeah. Yeah, yeah. Nuno, canciones é pieds Right. Não tem toco para os povos cheios. There we go noой Whoever dies. I'm an idiot. Ai, now Nothing is true for some stick. I said to my странest thing to myself. This guy it used for my subtitle. Tipo a critic, Harmonica. Like a super critic. Look at Nuno . Oh Nunu, anda cá! A gente mata este pano de leite! Meted! E agora vamos morrer com cedinhas! Os jargon deve estar a aparecer aqui. Talvez não vão estar meio. Estás bem, David? Ah, não sei se eles fazem dive. Isso, Nunu, a camp atop! Carga, blot! Eles são bons! Eles são Trash Draven! Nothing bad can happen! O time aí tem 50 segundos. Então, por favor, manda-me logo para aqui! 50... 50 segundos! Ah, eu percebi 15 segundos! Ah, eu percebi 15 segundos! Ah, está daqui a 50! Isto só tem tipo um minuto e vinte com o Dama. É daqui a 50, assim que sair, manda para aqui! Oh, Uco! O que você está a dar, não é? MÁQUINA! MÁQUINA! Ok, ou é? Ok, ou é? Dá mais jeito para limpar o é. E para fazer trades. Já aqui! O que está a dar, não é? Não! Ele... Ele está a dar, não é? Ele estava a dar. O que está a dar? Ele está a dar. Oh, o David acertou um ulti! O cara estava sozinho! Olha, vou dar a dive! Pois eu não sei! É que isto é impressionante, não é? Isto sempre está tão pequeno dentro da jungle agora. Ai, quer ser! Ai, muito bom! Muito bom! E é assim que está feito, baby! Ai, já temos de começar a fazer teamfights, porque o meu anus dói-me! Não há nada que eu consiga fazer contra o gás! Por que isto está com o Youtube? Podes não dizer que o teu anus dói-me! E deve-se-me, o Jarvan está aqui! Está aqui! Que boiola, meu! Olha aí, eu blintar-me isso! Por que não faz-me os azuis, mano? WTF? Eu acho que ela vem por trás, aqui! Não sei se eu tenho a conhecer! Mas eu acho que ela vem por trás! É por aqui! Não, eu quero chamar-me... Há um inimigo que tem sido deslizado. Um inimigo que tem sido deslizado. Já, está aqui. Os neves vão se deslizando. Não vou. Não vou. Não vai? De certeza. 5 euros. É agora que eu destruí a torre. O que está a passar aqui? Qual? Estou a ir, David. Estou a ir. Estou a ir. Estou a escapar. 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 Olha. Está aí o Jarvan. Está aí o Jarvan. Não está a ver. Ai. Ai. Eu e o Nuno estamos a chegar com a bicha. Do lado de fora. Ih. Burro. Não vai. Dona-se. Olha. Outro. Um biscoito. Não vai. Não fazem nada. Ali eu não tenho vida nenhuma. Olha. Não fazes nada. Não fazes nada. Não fazes. Não fazes nada. Eu achei! Ai David, obrigado! Ai David! Puta, trouxe 72 de vida! Eu não sei como é que sobrevivi àquilo! A minha sorte foi em tempo com o Augusto e ela não conseguiu! Cara, eu não tenho nem um cuidado de... Ah, sentaste aí! Não, não fazes! Porra! Ah! 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 Bitch! Olha, ele não tem vida nenhuma! Ele tem um e-mail! Estou a chegar! Eu também estou a ir para fazermos o dragão a seguir! BAM! Eia! Eia! O ombro a combo! Venha o dragão! Venha o dragão! Porra! Eia meu! Fogo! Oh David! Chegamos para nós! Isto foi para o level! Eu acertei o meu! Tinha acabado de chegar! É que foi naquele momento que eu cheguei! Leona win! Então e eu? Nesse tipo... Estou concentrado em... Pronto! Tem a perceber-me o que é que os jogos fazem! O que é que tenho de fazer! Que ainda não me lembrei de usar o Zony! Iai! Iai! Sempre estás a jogar o Zony para a primeira vez! Esqueces de usar os items! O que é que se cagou o meu? A sério! O que é que é isto meu? É um telemóvel a vibrar! É o telefone a vibrar! O nesta autista! O que é que é que é o Zony?! O que é que é que é que é que é? Nós não conseguimos prender. Os nossos sabão não vamos todos. Será assim que ele vem. Ah e agora? Boa sorte meus amigos! Ah já foste! Percebe 3 Por que vai ser? Percebe 3 Percebe 3 Percebe 2 Percebe 2 Eu estava a tancar a torre o tempo todo. Eu devia matar o Draven com um ataque branco. O que é que está mais? Quem é que falta mais? Bora! É assim, quando Evelynn vier disparado a Cazebra, eu vou fazer Zonius. Agora, esse é a verdadeira pular. Tanto eu estava a escrever esse vídeo. Mas ele é um dos principais vídeos. O que foi um ataque? A uma das três plantas e uma das três plantas e uma das quatro plantas. Imité! Essa é uma das três plantas depending a quanto é a pessoa que tem. Só vai jogar, vai. Só vai jogar, vai.